O Fórum surge de uma coincidência de um contacto feito através do meu colega e amigo Afonso Martins, que me chamou a atenção para uma experiência que estava a ser desenvolvida com a participação de um amigo dele, o Dr. Fernando Souza, que aqui está connosco, também um ex-académico, mas agora mais ligado às questões da criatividade, da inovação, e que imaginou um modelo. Este modelo de trabalho tem vindo a ser feito e executado em várias cidades, em Faro, em Pondela, em Angelo de Rioísmo, em Vila do Castelo, por aí afora, e chegámos aqui a Vila Rival. Estou aqui no último fórum desta série, nós realizámos 10 fóruns pelo país, continente e ilhas, e arrisco a que seja o fórum mais interessante em termos dos resultados e em termos dos participantes. Eu não conheço pessoalmente as pessoas, mas tive já a oportunidade de tomar contacto com pessoas que me merecem em maior das considerações e que me fazem sentir orgulhoso, de certo modo, ter alguma culpa no facto de todos estarmos aqui hoje. Estas datas comemorativas têm esta vantagem que é obrigar-nos a refletir. Eu sei que é muito difícil, no quadro atual, evitarmos a espuma dos dias, isto é, evitarmos a conjuntura. Todos nós sabemos o que é, cada um de nós sofre e vive à sua maneira, mas acho que podemos, e este momento é um momento que eu penso interessante e por isso mesmo tive o grande prazer de me associar a ele, penso que este é um momento de tentar uma reflexão serena, uma reflexão não partidária, uma reflexão não ideológica, uma reflexão cidadã, digamos, sobre aquilo que pode ser feito e que deve ser feito. E, em particular, que mensagens é que podemos transmitir aos outros para que este processo de fundo de diálogo e de convivência democrática possa ser prosseguido da melhor forma no futuro. Eu vou pedir aos grupos, aquele que o quadrilhase o manifestário é um objetivo genérico, o que eu vou pedir aos grupos é que discutam, depois de se apresentarem nas mesas, as mesas eram supostas de ser de sete, mas também, enfim, não vou, é assim como está e pronto, por enquanto. Portanto, depois de uma apresentação pessoal e da designação do coordenador de cada mesa, esse adicional que eu peço, a mesa irá tocar impressões sobre quais são os desafios que os presentes consideram importantes no quadro das comemorações e da renovação da rua. O que é que considera importante Portugal e na Europa? Quais são os obstáculos principais? Enfim, aquilo que vos aprover dizer sobre o assunto. E, no último quarto de hora, eu vou pedir aos grupos para dizerem quais são os dois, três desafios principais que o grupo entende que devem constar de uma lista e que estão dentro da capacidade de execução desta assentada. E esse é o grande desafio. Quer dizer, é fácil nós contarmos desafios grandes, não é? Acabar com a forma do mundo, promover ou vivermos mais eficazes, mas isso, salvo respeito, não está dentro da capacidade de execução deste grupo. E o que eu vou pedir aos grupos é, por favor, digam-me dois, três desafios que estejam dentro da capacidade desta Assembleia de Resolvimento. Eu escrevo os desafios todos e peço ao Sr. Embaixador por escolher dentro daqueles 20, 30, qual é a prioridade do que entende e nós ficamos com um.